Batucada boa Passo uma pocha contigo se você for numa roda de samba E não gostar do pagode amigo, eu pago a conta é tudo comigo Mas se você gostar e confessar que não quer ir embora Fico contigo até um romper da aurora, aí amigo quem perde que chora Chora o tempo perdido, chora fica comovido Ao perceber que é verdade o samba não é moda Embalado na magia, vai chorar de alegria Ao conhecer a levada do samba de volta Samba pra gente! Batucada boa Cerveja gelada E mulher bonita, quem é que não gosta? A escolha é sua, a senhora ajeita A minha proposta Banco cada boa Batucada boa Cerveja gelada E mulher bonita, quem é que não gosta? A escolha é sua, a senhora ajeita A minha proposta Vai, ô pica! Passo uma pocha contigo se você for numa roda de samba E não gostar do pagode amigo, eu pago a conta é tudo comigo Mas se você gostar e confessar que não quer ir embora E o tempo contigo até a volta é da hora Aí amigo, quem perde é que chora Chora o tempo perdido, chora fica comovido Ao perceber que é verdade o samba não é moda Embalado na magia, vai chorar de alegria Ao conhecer a levada do samba de volta Pato cada boa Cerveja gelada E mulher bonita, quem é que não gosta? A escolha é sua, a senhora ajeita A minha proposta Pato cada boa Pato cada boa Pato cada boa Cerveja gelada E mulher bonita, quem é que não gosta? Pato cada boa A escolha é sua, a senhora ajeita A minha proposta Samba pra gente tá escrito essa parada Cerveja gelada É na palma da mão E mulher bonita, quem é que não gosta? A escolha é sua, a senhora ajeita A minha proposta É Samba pra gente Batucada boa Otra coisa boa O que é sua, a senhora a gente O que é sua, a ser, a senhora a gente